Oi, Link. Link? Link! O que ele faz aqui? Como é que eu tô? Por que você fez isso? Base de gelo. O que que tem? Base de gelo. Max, não pode deixar o filho do Ivo me entra... Oi! Me desculpa, essas portas são estranhas. Sem problema. Eu trouxe um presente. O ketchup que uniu a gente. A Phoebe tá tentando dizer, por favor, entre. Aham. Entra. É que eu me amarro em ketchup. Olha só, antes da gente sair, você tem que saber de uma coisa. Eu tenho superpoderes porque o meu pai é... o Evilman. Como é que é? Isso me assombrou por toda a minha vida, mas acredite, eu não sou nada parecido com o meu pai. Eu acredito em você, mas meus pais nunca me deixariam sair com você se soubessem quem é o seu pai. Então vamos logo. Tá legal. Vou deixar isso aqui. O seu pai é o Thunderman? Eu falo mais baixo. Isso é péssimo. O meu pai detesta o seu. Tipo, detesta mesmo. Mais até do que quando tiram ele da soneca. Olha, os nossos pais não precisam saber. Isso é entre mim e você. É, e uma base de gelo, talvez. Ah, acho que esse era um gelo. Ah, deixa comigo. Valeu. Só uma gracinha com superpoder. Eu nunca faço essas coisas. Sempre tenho que fingir ser normal em público. Ah, eu sei. Normal é tão chato. O meu pai é vendedor de colchão agora. Ele praticamente dorme enquanto trabalha. Meu pai é aposentado. Ele praticamente dorme no sofá até a hora de ir pra cama. Tá com medo da gente ser pego junto? Não. Se tem uma coisa em que meu irmão é bom, é mentir pros nossos pais. E pra mim também. Ali estão eles. Eu vi eles primeiro. Tanta coisa em comum. Phoebe, você está numa furada. E eu te proibi expressamente de ver essa menina boazinha. Por quê? Por causa dos seus problemas? Não somos vocês. Por que não podemos sair? Sua filha está manipulando o meu filho. Você tem sorte de estar cheio de gente aqui. E desde quando eu liguei pra gente? Pega um tubo, bobinho. Pai, não. Pai, peraí. Por favor, não façam isso. Pai, sério, pai. Briga de tubo. Pai, por favor. Toma galinha, cara de peru. Tomara que goste de bolinho, bolota. Parece que é dia de nacho, né? Eu vou te deixar com a guacamole. Já chega! Parem de agir como crianças! Foi ele que começou. Será que não percebem quantas coisas têm em comum? Vocês dois penduraram a capa, se mudaram com a família pro subúrbio, e os dois dormem o dia todo. São praticamente a mesma pessoa. Meu cabelo é melhor. E eu sou uma celebridade local adorada. Pai. Tá, mas só porque eu detesto desperdiçar comida. O fato de estar disposto a baixar o tubo me faz perceber que você está indefeso. Basta na vista, baby! Não! O esquisito levou. Finalmente me nutou. Olha, pai, desculpa ter mentido. Eu e o Link, a gente se gosta, e você tentou nos separar por causa do passado de vocês. Vocês têm razão. Devemos pedir desculpas a vocês. Vocês não são nós. Nem nós somos mais nós. Olha pra gente. Não destruímos nem uma lanchonete cafona. Então, como está velha e dorminhoco, que tal me dar sua base de gelo? Ah, eu vendi pra abrir minha loja de colchões. Mas colchões não são do mal. Tenta deitar no meu. Parece uma rocha com lençol por cima. Tá precisando de colchão? Vai lá na loja. Olá, Phoebe. A liga de super-heróis precisa que você investigue um dos super-vilões mais covardes. Não deve contar pra ninguém. Isso é tão incrível. Minha primeira captura. Quem é o azarado e o bobão que logo vai ser derrotado? Evil Man. Pode deixar que eu vou... Espera, você falou o Evil Man? O pai do Link, Evil Man? Mesmo que ele diga que está aposentado. Temos evidências que sugerem que ele ainda faz seus velhos truques. Vai lá, colchão. Revele seus segredos. Medidor de sono? Isso existe? Aí nós encontramos um míssel. Presidente, por favor, é uma crise nacional. Não me coloquem em espera. Ai, eu adoro essa música. Ei, Phoebe. Não sabia que o Mike dos colchões é o pai do Link. Ele acabou de chegar. O Link está na loja? Aham. E esse míssel também. Olha só, não entre em pânico. Eu estou no telefone com a Liga dos Zero. Se continuar com isso, o Link vai terminar com você. Phoebe, achou algo na loja de colchões do Evil Man? Deixa pra lá. Boa noite, Evil Man. Phoebe, como é que você entrou aqui? Seu irmão deixou as portas abertas de novo? Sim, é sobre o míssel que você esconde embaixo daquele colchão. Já estava ali quando eu comprei a loja, você acredita? Olha, a Liga dos Heróis me falou pra entregar você, mas eu estou preocupada com o Link. Ele é muito bom. Sabe que eu e ele estamos nos dando muito bem ultimamente? Empinamos uma pipa outro dia. Bom, era uma joaninha. Acho que você deveria se entregar. Me parece uma coisa que eu não faria. Então pensa no Link. Ele vai me odiar se eu entregar você e ele vai precisar de alguém quando você estiver na cadeia. Bom, já que você falou desse jeito... O que está fazendo? Quem? Eu? Mudando o alvo do míssel da biblioteca central de Hiddenville para a Liga dos Heróis. Ah, para! Boa tentativa. Se desistir agora, eu não pego tão pesado. Eu sou o Evil Man. Nada pode me parar. Eu não acredito que me parou. É uma pena você não ter coragem de me entregar. Você não pode fazer isso para o seu precioso Link. que ele nunca vai perdoá-la. Pai, cheguei. O que você quer? Isso é para algum comercial novo? É claro. Estamos congelando os preços e explodindo a concorrência. Não é, Phoebe? Essa é a parte que você mente para salvar o seu relacionamento. Link, seu pai está tentando destruir a Liga dos Heróis e eu tenho que impedi-lo. O quê? Você deve querer terminar comigo por isso, mas eu tenho um trabalho a fazer. Presidente, por favor. Eu peguei o Evil Man. Muito bem. Isso foi rápido. Meus parabéns. Você passou no teste. Teste? A Liga dos Heróis precisava ter certeza de que você colocaria sua vida de heroína na frente da sua vida pessoal. Vou perguntar de novo. Teste? Eu sei que não foi fácil, mas você deu um grande passo para se tornar uma super heroína experiente. Olha, embora eu adore passar em testes, isso foi horrível. também espero que esse descontrole não afete minhas notas. Link, eu sinto muito por ter que entregar o seu pai. Eu entendo completamente se quiser terminar comigo. Mas por que eu faria isso? Porque eu escolhi o meu trabalho e não o nosso relacionamento. Você fez a coisa certa. Além disso, em quem eu me apoiaria enquanto meu pai fosse apodrecer na prisão? Espera um pouco, já que nenhuma de nós tem par por que que não vamos juntas? Ah, uma dança com garotas solteiras. Tô nessa. Eu também. Beleza, dança com garotas solteiras. Muito bem, meninas. Antes de sairmos, vamos conferir. Devo usar o cabelo preso ou solto? Solto. Mocinha de cetim ou contas coloridas? Contas coloridas. Minivan ou limo? Limo. Vai ser minivan. Não tem limosina, só me sentir excluída. Aqui está seu troco. Eu me dei uma gorjeta bem gorda porque meu serviço foi excelente. Peraí. Senhora Wong, está no fã-clube da Garota Thunder? É claro. A Garota Thunder é ótima e especial. Como você, mas o oposto. Ah, eu falo com vocês depois. Eu esqueci a minha bolsa. Tá legal. Tchau. Tchau. Valeu, Link. Link? Tá fazendo o que aqui? Eu vim aqui pra te levar ao baile. É sério? Isso é interessante porque antes você disse que não podia e agora você está aqui. Eu sei, mas me senti mal em furar com você. Então eu disse pra Liga de Heróis que eu não ligo se me despedirem. Eu queria passar essa noite especial com uma garota especial. O que me diz? Quer ser meu pai? Ai, como eu vou recusar isso? É sério, como? Ah, qual é, meninas? Vai ser divertido e a gente sabe que vocês não têm pares. Olha, vocês são bonitinhos e cada uma de nós gosta de um de vocês. Não poderia ser mais perfeito. Mas essa noite vai ser a dança com as garotas solteiras. Gente, gente, olha só isso. Estão convidando vocês pro baile. Não tem problema vocês aceitarem. Na verdade, eu... Phoebe, fizemos um pacto. Que amigas seríamos se rompêssemos o pacto? É? Só se nós fôssemos muito frias, traidoras, inúteis e cruéis. Que bom que nenhuma de nós é nada disso. Ah, o sinal tocou. Vamos, já estamos atrasadas. Espera, qual de vocês está afim do Gideon? selfie do baile das garotas solteiras. Vocês querem ponche? Vamos dançar? Eu pensei que quisesse ponche. É, eu queria, mas eu quero arrasar na pista de dança justamente com vocês. Querem saber? Podem começar sem mim. Eu preciso me alongar um pouquinho. Oi, Link. Você está aí. Isso é pra você. Ah, que corsage mais lindo. Quer dançar? Ah, num baile? Mas isso, isso é tão imprevisível. Ah, e por que que a gente não tira uma foto nossa? Beleza. Ah, vai pegar lugar na fila. Eu vou retocar a maquiagem e eu não quero que você olhe enquanto eu saio. Você não precisa disso. Eu disse pra não olhar. garota e solteira, Ju. Aí, Filipe, onde conseguiu esse corsage? Eu, é... É a cunga. é a cunga. Esse é o melhor baile de todos, não acham, meninas? Ah, eu adoro essa parte. Vamos ficar mais perto. Clique. Achei que estivesse guardando o nosso lugar para as fotos. Eu tava lá, mas a fila tava andando e eu acabei tirando foto com o seu professor de geometria. Você tá legal? Filipe, você tá esquisita. O quê? Deu? É, e agora pra confirmar, vai rir depois de cada palavra que fala. Eu nunca faço isso. Filipe, o que o Link tá fazendo aqui? Ah, não brinca, Link, você tá aqui. E aí, Link, como tá a Hong Kong? Tá ótima, ganhei um poodle e ensinei o bichinho a sentar. Ai, que gracinha. Sua traidora! Como pode romper o pacto do baile? Vamos, meninas, é a dança da raiva. Meninas, esperem, eu posso explicar. o quê? Quem diria? Nem pensar. Aí, quando o Link chegou de Hong Kong, eu não consegui contar a verdade pra ele. Eu sinto muito, mas eu prometo que eu nunca mais vou esconder nada de vocês. Acreditem. Aí, pessoal, Phoebe Thunderman é a garota Thunderman! Começando agora.